Olá, amigo do Manto Juventino. Estamos a caminho de Indaiatuba, distante 106 km a Javali, na região de Campinas. É uma cidade fundada em 1830 com 260 mil habitantes. Nesta quarta-feira, 9 de março, o Juventus enfrentará o Esporte Clube Primavera, em partida válida, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2. Estamos no estádio Ítalo Mário Limongi, conhecido por Gigante da Vida Industrial, inaugurado em 1961, com capacidade para 8 mil torcedores. É um estádio de grama natural, sujeito a interferências por ação do vento. Até o início da rodada, o Primavera ocupa a 12ª colocação, com 13 pontos, e 36,1% de aproveitamento. O Juventus chega nesta rodada fora do G8, na 9ª colocação, com 15 pontos e 41,7% de aproveitamento. Na última rodada, o Primavera empatou com o Taubaté em 2x2, fora de casa. O Juventus vem de uma derrota, após um gol polêmico. Vejam o link nos comentários. O resultado da partida foi o Monte Azul 2, Juventus 1. A expectativa é de um jogo muito disputado, pois as duas equipes lutam diretamente pela vaga no G8. O último confronto entre as equipes foi em 8 de fevereiro de 2015, pela 3, na Javari. Vitória Juventina por 2x1, gols de Leonardo Fioravante e Rafael Branco. O goleiro André Dias participou deste jogo, e o nosso gerente de futebol, Rafael Ferro, foi o lateral direito. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias no gol, Rafael Ferro na lateral direita, Vitor Salinas e Leonardo Fioravante na zaga, Ourinho na lateral esquerda, Felipe Nunes e Derli como volantes, Adiel na meia, e no ataque, Natan pela direita, Raikard centralizado e Daniel Costa pela esquerda. Em Dayatuba, o Juventus vai em busca da reabilitação. Desde que estreou a camisa nova, foram somente 3 pontos conquistados nas últimas 8 rodadas. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.